E aí, galera? Bora pra mais um Warner Play Pipoca. Eu sou a Valentina e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre as novas produtoras que estão dominando Hollywood. Não as pessoas, mas sim as empresas que estão aparecendo por lá. Não sei se vocês já perceberam, mas tá cada vez mais comum atrizes e atores de Hollywood serem donos das suas próprias empresas de produção. E eu vou explicar por que que isso tá acontecendo, o que isso muda na vida deles e quem são três atrizes que são bem legais, que a gente ama muito, e que são CEOs também, são donas e proprietárias de uma empresa de produção. Bora lá? Então vamos lá pra começar esse Warner Play Pipoca com tudo. A primeira, a que mais tá bombando agora e que eu tava mais animada, que inspirou esse vídeo, na verdade, é a Margot Robbie, a nossa Barbie. Ela é dona de uma empresa de produção que se chama Lucky Chap Entertainment e ela fundou essa empresa junto com o marido dela, o Tom Ackerley, em 2014. E mesmo a Lucky Chap, sendo uma produtora bem jovem, eles já trabalharam em alguns filmes indicados e ganhadores do Oscar, como foi o caso de Aitônia e também de Bela Vingança, que ganhou o Oscar. Gente, é muito impressionante. Não, esses dois, eles chegaram assim com tudo. Ah, e vale lembrar que o marido da Margot Robbie, ele não é um qualquer um não, tá? Esse é o emprego dele, ele é produtor executivo de cinema há mais de 20 anos, então foi realmente uma dupla que deu muito certo. Além desses que eu comentei, a Lucky Chap também produziu o filme Aves de Rapina, que é aquele filme sobre a Arlequina e Barbie, óbvio, né? Vocês já sabiam dessa. Mas então vocês vão me perguntar, a Margot Robbie agora só trabalha em filmes que a empresa dela vai produzir? Não. Às vezes ela recebe convite de produtoras ainda maiores pra ela participar de outros filmes, como foi o caso de Esquadrão Suicida 2, quando ela foi a Arlequina. Aí a empresa dela não se envolveu nesse projeto, ela trabalhou inteiramente como atriz. Ou seja, ela recebeu um cachê, foi lá, trabalhou como atriz e acabou. Mas então por que a empresa dela é importante em outros filmes? Como foi o caso de Aves de Rapina, que também é um filme da Warner, mas trabalhou em co-produção com ela. Os filmes hoje em dia de Hollywood, eles são tão grandes, tão grandes, que às vezes uma produtora menor começa a fazer o projeto, né? Começa a escrever o roteiro, a escolher o casting, a escolher quem é que vai dirigir, começa a pensar em como vai ser a estética do filme. E aí depois, quando eles chegam com esse projeto bem parrudo, que às vezes levou anos pra ser finalizado, só um projeto, é só um PPT mesmo e o roteiro. Aí eles chegam em uma empresa maior, em um veículo gigante, como é o caso da Warner ou outras empresas por aí, eles oferecem esse projeto e eles falam, bora, vamos co-produzir. E aí a Warner coloca o dinheiro, né? É isso que acontece. E essa situação que eu contei pra vocês é exatamente o que aconteceu na produção de Barbie. Primeiro a Luck Chap Entertainment foi atrás da Greta Gerwig, pediu pra ela dirigir o filme, mas também pra ela escrever o roteiro. Aí com o roteiro pronto, eles pensaram, tá, acho que vai ser a Margot Robbie mesmo, a atriz principal, então vamos lá. Quem vai ser o Ken? Vai ser o Ryan Gosling. E aí depois eles levaram esse projeto pronto pra Warner e aí saiu do papel. E o que muda na vida de uma atriz ou de um ator que tem a própria empresa de produção e essa empresa vai produzir o filme que ele tá? Como eu contei pra vocês, no caso de Esquadrão Suicida 2, a Margot Robbie recebeu o cachê dela, que foram alguns milhões de dólares, que também já tá ótimo, né? Mas ela ganhou o cachê dela e acabou. Agora, no caso de Barbie, a Margot Robbie também é produtora executiva. Então, além dela ter participado de várias decisões criativas antes do filme começar a ser gravado, ela também ganha uma porcentagem da bilheteria. E isso muda muito, meus caros amigos. Porque no caso de Barbie, por exemplo, foi um filme que fez mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Se ela não trabalhasse como produtora executiva, ela ia ganhar os 12 milhões de dólares que ela ganhou como cachê mesmo e acabou. Mas nesse caso, como ela é produtora executiva, ela ganhou esses 12 milhões mais uma porcentagem da bilheteria. Então, assim, né, gente? Posso contar a fofoca completa pra vocês? A gente pesquisou aqui quanto que é a estimada fortuna da Margot Robbie hoje em dia, em 2023, e a estimada que ela chegou na casa aí dos 60 milhões de dólares guardados na conta. Meu Deus, que poupança! Agora vamos falar de outras atrizes que estão na mesma situação da Margot Robbie e também são CEOs dessas próprias empresas? A nossa atriz número 2 é a Kayleigh Coco. Ela é bem conhecida por ter sido a Penny em The Big Bang Theory. E ela é dona e proprietária de uma empresa de produção que se chama Yes Norman. E esse nome, o Norman, vem do cachorro dela, que chamava Norman. Olha só! E antes de eu começar a contar e fofocar pra vocês quanto dinheiro ela tá ganhando, quais são os projetos que ela tá fazendo como produtora, não se esquece também de se inscrever aqui no canal do Warner Play, porque toda semana a gente traz esse tipo de conteúdo de bastidores pra vocês. Não sei se vocês lembram, mas quando a Kayleigh Coco tava trabalhando em Big Bang Theory, nas últimas temporadas, ela ganhava mais de 1 milhão de dólares por episódio. Big Bang Theory é uma série que tinha aí uns 22, 24 episódios por temporada. Então, gente, a Kayleigh Coco basicamente colocava no bolso 24 milhões de dólares por ano só com Big Bang Theory, tá? Tirando as públicas que ela fazia também. E é por isso que ela pegou esse dinheiro e investiu em uma empresa de produção dela, olha só. Assim que ela abriu a Yes Norman Productions, ela assinou um contrato com a Warner de alguns anos pra produzir várias séries que iam direto pra HBO Max. Então assim, né? Ela começou com o pé direito mesmo. Ela usou toda a experiência e relacionamento que ela tinha, trabalhando por 12 anos lá em Big Bang Theory dentro dos estúdios da Warner pra já pensar no próximo passo dela. Arrasou. Eu admiro muito. Essas pessoas são muito inteligentes, empreendedoras, muito legal. Dois projetos que a Kayleigh Coco já vendeu e já estão na HBO Max são a série The Fly Attendant, que foi indicada a vários Globos de Ouro, a vários M's, então é uma série de sucesso. E é uma série bem cara, porque como se trata de uma série que fala sobre a vida de uma comissária de bordo, eles têm várias cenas ao redor do mundo todo. Então é uma série cara, tá? Tem um valor ali de investimento da Warner com a produtora bem caro, então pode ter certeza que a Kayleigh Coco tá ganhando bem por isso. Outra série que ela também tá produzindo é a animação da Arlequina. Tipo, uma animação mesmo, e ela dubla essa animação e também ela é a produtora executiva dessa animação. A gente até já fez um vídeo aqui, tá? No canal do Warner Play, contando mais sobre os bastidores e como nasceu essa série. Toda empresa de produção, toda produtora tem um estilo. Eles procuram produzir um certo tipo de filme, um certo tipo de série, eles têm projetos meio parecidos às vezes. E no caso da Yes Norman, a Kayleigh Coco se especializa em comprar os direitos de livros, que são bem mais baratos, né? Do que começar um projeto, escrever do zero um roteiro. O que ela faz é comprar os direitos de alguns livros que ela acha interessantes, que ela acha que daria um filme, daria uma série. Depois que ela compra os direitos do livro, ela começa a produzir um roteiro adaptado dele e aí ela transforma aquilo num filme, numa série. The Flight Attendant é um desses exemplos, tá? Ela comprou primeiro o livro, que contava a história de uma comissária de bordo, e aí ela criou a série. E pelo visto, o próximo projeto da Kayleigh Coco, que vai ser bem grande, vai ser um filme sobre a atriz Doris Day. É uma atriz bem famosa nos Estados Unidos dos anos 50. E a Kayleigh fez o quê? Comprou os direitos do livro, da biografia da Doris Day e a partir daí construiu esse roteiro pra fazer esse filme que estão prometendo que vai ser bem legal. Bom, vocês sabem, né, que eu trago aqui a informação completa, a fofoca completa. Essa gata, dona e proprietária, agora, gente, a Kayleigh Coco, depois de 12 anos de Big Bang Theory, depois de várias publis, depois de criar a própria empresa dela, é estimado que a fortuna da Kayleigh Coco tá ali perto da casa dos 110 milhões de dólares. Gente, ela é muito bem sucedida, de verdade. Por favor, universo, me deixa ser amiga da Kayleigh Coco. É só isso que eu te peço. Muito obrigada, valeu. E pra fechar com chave de ouro, a nossa listinha de três atrizes que são CEOs, né, que são proprietários de uma empresa, a gente tem a nossa Mulher Maravilha. Vocês sabiam que a Gal Gadot também é dona de uma produtora? Pois é, gente. Eu amo que a Gal Gadot, ela tem muitas facetas, né, porque ela já foi Miss, vocês sabiam que ela foi Miss Israel em 2004, tá? Ela ganhou o Miss Israel e foi pro Miss Universo, mas ela não ganhou o Miss Universo. Ela também já foi do Exército, já que ela é de Israel, o serviço militar é obrigatório, então ela também já foi do Exército. Gente, essa mulher tem muitas vidas diferentes, e agora, depois de Mulher Maravilha, ela também é dona e proprietária de uma produtora. A empresa da Gal se chama Pilot Wave e ela também é sócia do marido dela, que também ela já conheceu ele justamente porque ele é um produtor executivo, então ele sempre estava ali nas mesmas festas, nos mesmos rolês que ela ia. Os dois juntos se juntaram e o primeiro filme que eles vão fazer também é em parceria com a Warner. É um filme biográfico que vai contar a história de uma mulher que se chama Irene Sandler e ela viveu a época do Holocausto, então eles vão contar a história dessa mulher. Esse é o estilo da Pilot Wave. Eles querem muito trazer histórias e biografias de pessoas que mudaram o mundo, de pessoas que viveram épocas únicas, assim, da história da humanidade, então acho que eles vão se especializar mais nisso, nessas narrativas mais biográficas. Legal, né? E aí, você já pode comentar, então, aí, né, de quem do Brasil eles podiam fazer um filme? Do Ayrton Senna? Da Xuxa? Do Pelé? Eu acho que da Xuxa dava pra eles fazerem também. Bom, e juntando vários filmes de Liga da Justiça, vários filmes da Gal Gadot, otimismo da vida dela, os filmes de Mulher Maravilha e agora dela. Trabalhando nessa produtora, a fortuna da Gal Gadot está estimada em perto ali dos 30 milhões de dólares. Gente, no céu, é muito dinheiro! E assim, quando esses filmes começarem a ser lançados, tá? É, vai ser mais dinheiro entrando na conta da Mulher Maravilha. Curtiram, gente? Vocês gostaram de saber um pouco mais dos bastidores, de como é o dia a dia mesmo, de trabalho das atrizes? E agora dessas atrizes que também são donas de produtoras? Que bom, porque semana que vem a gente volta com mais um Warner Play Bipoca. Se você curtiu esse tipo de vídeo, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque a gente traz entrevistas, bastidores, a gente traz muitas notícias também do mundo geek, do mundo gamer. E é isso, gente! Eu sou a Valen e a gente se vê semana que vem. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho